Uma caverna do Plunker no PK-XD Salve galerinha do Turubes Aqui é o papai da Elora Games E mais uma invasão no canal das meninas Sim, papai também é acostumado a ir mais do canal Estou aqui com o nosso membro Galerinha, pra falar o que? Chegaram as novidades do PK-XD E chegou um super spoiler galerinha Confesso que eu estava esperando vir algo simples Porque sempre depois de uma atualização super grande do PK-XD Vem uma atualização simples Mas dessa vez o PK-XD foi longe demais Galera, sim, vocês ouviram no começo do vídeo Teremos uma caverna do Plunker no PK-XD? Será? Será? Não sei não Mas olha só, a primeira coisa que a Glastonha nos mandou galerinha Foi sobre meteoros que estão caindo Sim, meteoros vão cair no universo do PK-XD Esse mundo lindinho que vocês estão vendo galerinha Vai acabar e vai vir um mundo super assustador Oh my God! Sim galerinha, meteoros estão caindo Olha, já até anoiteceu galerinha Galerinha, vocês não vão acreditar no que esse meteoro causou Vai abrir uma caverna secreta Será que essa caverna secreta, Tiago, é aquela que fica lá? Vem comigo! Vamos ver lá essa caverna Porque tem duas cavernas secretas aqui no PK-XD Não é mesmo galerinha? Uma meteoro aqui, uma pedra aqui Tinha alguma caverna que era por aqui Não tinha não galerinha? Eu acho que era por aqui que tinha uma parada Aqui ó Tinha alguma coisa aqui sim galerinha Olha aqui ó Tem tipo aqui, parece que tem uma fechada aqui Alguma caverna Mas também galerinha Tem uma que fica lá embaixo da... Da... Não é da piscina né meu? O que é aquilo ali meu? É piscina, praia, lá na praia Lá na praia, praia existe Tem uma que fica aqui embaixo não é não galerinha? Então bora ver essa aqui ó Tem mais uma que ficava aqui embaixo Pelo menos era aqui Cadê ela? Ali ó Tá ali ó Então ó Essa aqui eu acho mais provável ela abrir galerinha Por quê? Tem um meteoro do Flunk aí lá em cima Não, não tem não? Tem um meteoro do Flunk aí que fica lá em cima Então galerinha pode ser sim Que se abra agora Depois de muito tempo Oh my god Então galerinha o que vocês vão ter que fazer? Antes que o pior aconteça Vocês tem que minerar muito galerinha Não tem ali em cima Onde você ganha a caixa secreta aqui ó Então aqui você tem que usar e minerar muito, 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 muito Pra que você consiga aí E ajudar o universo do PKXD com essas caixas E galerinha olha isso Vou falar pro meu amigo aqui Pegar o avião Pega o avião aí Tchitinho Pera aí Avião 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 Pega o avião aí Avião Será que ele vai se ligar? Se liga aí Bora rapaz Pegou o avião Avião Se ligou Então galerinha Olha só No universo do PKXD Vai vir o novo avião Que isso mano Diz direito essa parada aí meu irmão Que isso Cara doido Olha o jeito que o cara tá dirigindo Pilotando né Não é dirige Olha o jeito que o cara tá pilotando De ladinho De ladinho Galerinha vai vir um avião Bonita Aí sim Aí sim E galerinha olha só que legal Essas outras novidades que estão chegando Vai chegar Uma super varinha mágica E o que será que essa varinha mágica faz? Também galerinha Vai vir aqui com a gente Olha que coisa linda Esse companhão Sim ele vai vir E ele muda Que isso O cara deixou eu cair mano O cara deixou eu cair cara Meu Deus Só besteira Só besteira Meu Deus Só besteira Galerinha vai vir esses companhios aqui também E olha que bonitinho Ele muda de carinha Oh my god Mas aí galerinha O que está realmente acontecendo? Olha só essa imagem Mas por que que no começo do vídeo A gente falou Que pode vir aí Uma caverna do Flunker galerinha Porque olha na imagem dele correndo Sim é ele que está dentro Então com certeza foi ele que abriu Não foi não? Tô achando que foi ele que abriu Então galerinha Sim essa nova atualização vai estar incrível E nós precisamos da ajuda de todos Para ajudar mais uma vez O universo do PKXD